Teve início na noite desta quarta-feira no auditório da Faculdade Agis, em Juína, o quarto simpósio de Direito Público e Diversidade. O intuito do evento é trazer debates de temas relevantes a toda a comunidade. A diretora acadêmica, Antoniele Pagno Satti, destacou que a academia é um espaço propício para abrir os debates inerentes aos direitos públicos e diversidade. Esse é um espaço propício, a gente incentiva os nossos acadêmicos, desde o início da graduação, a que eles se envolvam com os temas relacionados à sociedade, aos direitos humanos, para que eles sejam propagadores desses direitos. Então, hoje, numa noite como hoje, discutir, por exemplo, a questão do direito à educação, a questão do direito das pessoas com deficiência, a questão da diversidade sexual que a gente tem no país. Isso tudo é muito importante, enriquece a discussão e enriquece a formação dos nossos acadêmicos. Amanhã, na segunda noite, a gente vai ter outros temas também relacionados ao tema central dos direitos fundamentais. Então, isso nos deixa, enquanto instituição, muito felizes por ter as portas abertas aí para esse tipo de mesa redonda, discussão, palestra, com pessoas que vêm de fora para tratar sobre esses assuntos que, como eu disse, vão tornar a caminhada desses acadêmicos muito mais interessante ao longo do percurso que eles fazem aqui. Selimara Curbelo, acadêmica de direito e uma das organizadoras do evento, ponderou sobre o quarto simpósio e como esses temas devem serem trazidos aos debates no seio de toda a comunidade. A noite de hoje foi altamente produtiva, falando sobre pessoas com deficiência, os desafios do Estado para a implementação das políticas públicas, que é um direito fundamental, e também a questão da comunidade LGBTQI PN+. É muito importante essas discussões porque são assuntos presentes no nosso dia a dia e nós precisamos conhecer, porque é através do conhecimento que a gente consegue minimizar a desigualdade, a discriminação e o preconceito. Convidamos para amanhã, para o segundo dia do nosso simpósio, direitos fundamentais e diversidade. Amanhã teremos a apresentação do professor Caio, do professor Guarani e da professora Marina Silveira. As três palestras de amanhã, uma será sobre a questão do sistema prisional, a questão dos povos indígenas e a última a questão da diversidade religiosa em nosso país. O acadêmico de direito e palestrante da noite, Pedro Dias, trouxe em suas palavras uma reflexão sobre os direitos públicos e diversidade. Na oportunidade, ele falou das conquistas da comunidade, bem como as lutas travadas para alcançar esses objetivos. Estamos hoje em um dia muito importante que trago aqui em mente, que é o dia de combate à LGBTfobia, um dia de fomentação de políticas públicas, um dia de fomentação de iniciativa das nossas figuras políticas, âmbito municipal, estadual e também nacional, para que a gente possa aparecer mais uma vez, para que a gente possa fomentar, dialogar com essas bases na criação dessas políticas à comunidade LGBTQIA+. É um dia muito importante participar desse simpósio aqui na AGES, é um simpósio que traz como tema direitos fundamentais e diversidade, algo que tem tudo a ver com a nossa realidade, principalmente a realidade da comunidade LGBT. Nós temos, sim, tido muitos avanços em referente a direitos básicos, mas, Amadeus, nós precisamos conquistar mais, para que a gente possa ter o mínimo de dignidade para a sobrevivência. O professor Marcos Morandi elencou a necessidade de toda a sociedade entrar nos debates relacionados à educação, diversidade e inclusão. Na oportunidade, o professor destaca que o fortalecimento da educação num todo é o caminho para alcançar os objetivos pretendidos. O evento aqui da AGES, o simpósio, ele tem muito a contribuir com a sociedade. Nós precisamos discutir muito isso, por muitas mais vezes, porque é tratar de direitos humanos, de direitos fundamentais. Aqui no Brasil, estamos carentes disso. Nós saímos de um período que eu posso chamar de apagão intelectual no Brasil, em que a gente, agora, estamos retomando uma normalidade de princípio de crença na ciência, por exemplo, né? E aí, os direitos humanos e fundamentais, eles vão retomar a sua valorização, né? Então, aqui, eu acho que a fala do doutor Marcelo foi fundamental, quando tratou dos direitos das pessoas com deficiência, da inclusão, né? Eu acho que o depoimento da aluna Gabriela foi fundamental também, em que ela aponta a necessidade de ajuste na estrutura física dos prédios, da universidade, das escolas, do comércio, que permitam o acesso dessas pessoas que tenham alguns limites de locomoção. E nós não estamos observando isso, enquanto cidadão, enquanto sociedade. Nós precisamos nos envolver mais, cobrar o setor público para que faça os investimentos necessários, né? Cobrar o setor público para que garanta nas nossas escolas um atendimento mais especializado às pessoas com necessidade. Tudo isso faz parte de garantia dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, né? Então, a temática que a gente trouxe aqui foi alguns indicativos para o país, os desafios que o país vai ter que enfrentar frente à garantia desses direitos. Então, nós estamos seguros de que o que a gente colocou aqui nesse simpósio foi alguns apontamentos básicos, né? Mas que são fundamentais para que a garantia dos direitos da pessoa, da dignidade humana, possa ser efetivada na nossa sociedade. E aí eu quero, de antemão, parabenizar a AGES pelo evento, pelas temáticas colocadas aqui, e que, com certeza, venha contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade vinhense. No começo da fala do senhor, o senhor trouxe bastante, elencou muito a igualdade da Constituição. Eu tenho uma preocupação com relação à equidade. O professor, enquanto estando em sala de aula, entende que o Estado tem falhado nesse processo de equidade? Olha, há uma busca muito grande para, além de garantir a igualdade, assegurar o princípio da equidade, né? Então, assim, nós entendemos que há intenções, nós temos legislação para isso, mas nós precisamos sair do cenário da discussão e das boas intenções. Nós precisamos partir para a implementação das políticas que vão garantir a igualdade entre as pessoas e também a equidade, ou seja, o equilíbrio, sem distinção de cor, de sexo, de raça, de etnia, enfim, para que os direitos fundamentais realmente sejam garantidos, né? Que haja um equilíbrio entre os salários, que haja um equilíbrio entre a ocupação das funções no país, por exemplo, o cenário político brasileiro, magitoriamente culpada por homens, né? Então, precisamos fazer com que as mulheres ocupem mais esse cenário para poder ter decisões mais favoráveis a elas, né? Para que as pessoas que têm algum limite, que têm alguma deficiência, também possam fazer parte do cenário político, porque possam fazer com que as suas ideias sejam aprovadas no Congresso Nacional. Quer dizer, todo esse envolvimento vai fazer com que sejam garantidos melhores esses direitos humanos, esses direitos fundamentais da população brasileira. Então, a igualdade e a equidade, ela é um foco da garantia essencial dos direitos fundamentais em nosso país. Gabriela Paza, acadêmica de direito, falou a respeito das dificuldades que as pessoas com necessidades especiais enfrentam na cidade de Juína, sejam elas na mobilidade ou quando sofrem algum tipo de preconceito. As dificuldades encontradas que a gente encontra é na questão da, vamos dizer assim, na acessibilidade, que como até então eu falei na palestra, hoje em dia existem empresas, por exemplo, colocam materiais de construções para fazer divulgações dos produtos em cima das calçadas. E a acessibilidade, muitas vezes, a gente encontra dificuldade nisso. Às vezes a gente tem que acabar desviando para não acabar tendo barreira, batendo nessas situações. Às vezes tem que acabar desviando e a gente encontra barreiras sobre isso. E em relação aos órgãos públicos, hospitais, postos de saúde, existem sim algumas barreiras. onde muitas vezes acaba tendo que, eu como pessoa portadora de necessidade especial, acaba tendo, mesmo sabendo que pelo estatuto da pessoa com deficiência, eu tenho direito, mesmo sabendo que eu tenho esse direito, eu tenho que ficar aguardando alguns minutos na fila de espera. Preconceito é... O que se diz no preconceito, eu vejo assim que as pessoas... Algumas, não são todas, algumas acabam tendo o afastamento, mas não por conta de mim. Elas mesmas se afastam sozinhas. E o preconceito, hoje em dia, eu vejo que, em si, é uma... Na minha concepção, é uma discriminação, né? Porque, hoje em dia, o preconceito, pela lei do direito, hoje em dia é um crime. Eu sempre falo, eu faço parte de um conselho da pessoa com deficiência, e eu sempre frezo a seguinte mensagem, a inclusão social é a base de tudo. Por isso, não desistam. A gente tem que erguer a cabeça e lutar.